Boca Lemos da Área, Pagota Consciência, na Moral Curecão do Samba Novo Cheira ou não cheira? Alô, Neto Zambelli, meu vereador, 22 e 6 22 e 6, gente, esse é patriota, esse é meu irmão, tem meu apoio Eu só quero saber se ele cheira ou não cheira, é fato ou boato Eu só quero saber se ele cheira ou não cheira, é fato ou boato Já tá dando um barato na cabeça do porvão Eu só quero saber se ele cheira ou não cheira, é fato ou boato Eu só quero saber se ele cheira ou não cheira, é fato ou boato Já tá dando um barato na cabeça do porvão Ele disse que não cheira, que não curte esse barato Há rumores de boato que ele gosta de brisar Já disseram que o malandro é nariz de tabando ar Já disseram que o malandro é nariz de tabando ar Se é fake ou não fake, por que que não fez o toxicológico? Só assim vamos saber a verdade de um dos dois Se ele cheira ou se não cheira, ou se nunca ele deu dois Se ele cheira ou não cheira, ou se nunca ele deu dois O mundo fala que ele cheira, ele disse que nunca cheirou E assim fica em cheque, eu não sei que pegou Todo mundo quer saber, meu amigo o que é que é Se ele cheira ou não cheira, é só um exame que pode falar Se ele cheira ou se não cheira, é só um exame que pode falar Eu só quero saber se ele cheira ou não cheira, é fato ou boato Eu só quero saber se ele cheira ou não cheira, é fato ou boato Não é o Zambello, nosso vereador, hein?